Música Eu que vou gravar aqui no fracaso Vai Felipe Tchau Felipe Eu vou te dar um chute Com essa perna bem aqui Aí quebra E caca a outra Isso né O Felipe ficando pra trás né Né O Felipe me dá um chute Não arrepende O cão arrepende O cão arrepende Volta o cão arrependido Por suas orelhas tão fatas Com seu osso ruído Escorrado entre as barras O gato está repetido 44 vezes Volta o cão arrependido Com suas orelhas tão fatas Com seu osso ruído Escorrado entre as barras O gato está repetido 44 vezes O cão arrepende Volta o cão arrependido Com suas orelhas tão fatas Com seu osso ruído Escorrado entre as barras O gato está repetido 44 vezes Volta o cão arrependido I never did belong Tomorrow I'll be gone Don't cry Mama, don't cry I'm burning down this town So if you see me round the night Kiss me goodbye By your side Is where I wanna be Young and wild The more apologies Ai, galerinha Fala oi pro vídeo Oi Deixa eu ver Na minha casa também tem Caraca Olha lá o João Caralho Caralho Charmosão Olha pra câmera Os macaquinhos Olha o Pedro Caralho Caralho Charmosão Caralho 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 O Iago está muito branco velho Iago Vocês estão muito branco Na câmera Olha aí Uma onça Uma parça Eu estou aqui Um jatobava Um jatobava É uma bosta É uma bosta com furikus. E esse aqui sou eu. Tá claro demais. Tá claro que meu Deus velho. Acabei de trocar de câmera aqui ó. E esse é o tamanho. Tá bem melhor, tá menos claro. Deixa eu mostrar o tamanho mesmo daqui sim. Caralho, olha o tamanho. Olha só que partizão lindo né. Enquanto a gente tá aqui. Beijo, bora arrumar um lugar. Bora arrumar um lugar pra gente botar no mochila. A gente tem que arrumar um lugar. Olha lá a galerinha lá. Olha lá a galera. Yeah. Bora. A galera tá indo bem ali, bora. Calma, mano. Imagina, vem esse lugar pra colocar as mochilas. Olha, todo mundo tá guardando as mochilas aí. Você acha que a galera tá pulando na piscina com a mochila? Não é? E aí, Juan? Que delícia? É o Juanzão aí ó. O Talibinho ali, né Talib? É. Esqueci meu dribblet. Calma, calma, calma. Segura, segura. Esqueci meu dribblet. É triste, né? Segura aqui, rapidão. Segura aqui, segura aqui. Eu tô achando que os macacos podem pegar esses negócios. Cadê o Juan lá? Olha o Juan ali. Eu escondi. Que stripper é esse? É um stripper? O stripper dele é um stripper dele. É um stripper dele. É um stripper dele. É um stripper dele. Caraca, velho. Que estranho, velho, esse negócio. É modelável. Sua boca tá suja pra caralho. Tá parecendo. Ih, caiu. É isso mesmo. Tá parecendo aquele... Ah, os macacos vão te trair e me dar um beijo. Ah, eu vou pegar esse aí. Que boi. Eu não sei modificação nenhuma. Esse é teu, hein? Eu quero até ganhar mesmo. Ei, não esquece de dar o like, né? Pelo menos. É, ó. Ouve o carinha aí, galera. Vula lá, pô. Deixa eu ver. Me levanta a minha cara feia pra todo mundo ver. E não dá like. Estamos arrumando um tripé. Que parece um menchilinho. É uma marca que abriu na minha mochila, tá? Abriram? Abriram. O roco estava de foda. Segura. O roco estava de foda. Tá abrindo não, velho. Tá. Tem de gente que dá pra pôr. Na hora que eu... Olha... Parece um chão, velho. Sério? Pra quê? Nossa, lindo trilha. Bem lindo. Nossa. Que trilha. Parece... Parece a Disney. A Disney. Galera, estamos na Disney, ó. A Disney do Brasil. A Disney do Brasil. Cê é? Ela vem com o mesão. Ela vem com o pedro. Ela vem com o pedro. É. E eu sou tipo macaquinha. E eu sou tipo macaquinha. Eu sou tipo macaquinha. Como é que é? É o pedra vai conseguir pegar? Não, ó, o pedra não vai conseguir pegar. Porque ele tem carne. O pesado, o meu corraldo. E aí, eu sou tipo macaquinha. Cê é muito branco, né, Cauã? Ele é muito branco. Você vai me pegar no carro de cruz? Bora, vai. Capidão, trilha da capivara. Vai, vai. Que cobra, 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 que cobra. Para achar o pai do Cis. Maluca, que tem cobra. Para achar o pai do Cis. Caraca, vai picar minha teta. Veste, tem cobra, miado. Se tiver cobra, já vou. Bora, bora voltar, bora voltar. Eu tô de boa. Bora achar o pai do Cis. Bora, pô. Vai, tá, a gente cobra. O pai do Cis. Hã? Vocês também viram reportagens do Rapdex achando o meu pai, mas eu não segui a trilha. Mas nós vamos achar o cachorro dele. Então, dá um like, se inscreva no canal e comenta aí onde é que eu vou achar meu pai. Legal. Onde você vai achar seu pai? E aí, galera, onde vocês acham que o Cis vai achar o pai dele, hein? Pra garapista. Tá bom. Eu vou desenhar. Ih, tô esquecendo de cantar. Caralho, vai dar sorte de outro. O Cis esquece a sandália dele. O Cis esquece a sandália dele, velho. Vem, eu tô com medo. Não queria falar nada, não. É que tem cobra? Tem. Tem. Aqui é uma. Ai, não vou. Para. Que isso, Yabe. Eita, Yabe. Foi meio errado isso, não, Yabe? Fabiana souber aí, hein? Você teria até onde? Para, velho, porra. Bora voltar, velho. Bora voltar, velho. É, tá na bosta. Tá na bosta. Traz. Não, eu vou lá pro povo, velho. Eu me dei do meu pai, velho. Eu me vou pintar, pra ter o preço. Eu me dei do meu pai, velho. Ô, pelo amor de Deus, velho. E aí, Preto Braz, para com isso. Vou dar um susto mais, gente. Tururu. Vai. A cobra, velho. Nossa, esse cara sabe dar susto, velho. Ô, que susto, mano. Ó a cobra. A cobra. Olha só, velho. Vai, Arthur. Mano, isso aqui leva pra onde? Pro infinito? Ah, não, velho. O Yago parece um pato. Ele é meu pato, velho. Caraca, os caras correndo. Eita. Ó o Pedro, quase morri. Quase morri aqui. Ó os caras correndo, mano. Ó a cobra. Depois o Eric falou que não queria se perder. Eu nunca vim pra cá. Tem cachoeira aqui? Não sei. Você não sabe? Não sei, nunca vim aqui. Simples. Nunca vim aqui. Ele não sabe porque ele nunca veio. Tipo isso. Oxe, caiu um diabo aqui. Vamos embora. Onde os caras se meteram, velho? Deve ter dado a nota. Não, não, escuta, escuta, escuta. Ô, 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 ô. Ô, galera, faz silêncio, faz silêncio. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 faz silêncio. Faz silêncio ouvindo o grito da galera. Olha aí, ó. Espera, professora. Eita, pê. O que que tava acontecendo aí, os caras? Encontramos mais gente. Encontramos mais gente. Tem que eu colocar a caixa de sombra. O que aconteceu? O que aconteceu? Por quê? O que aconteceu, meu Deus? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ó, legal. A gente tá andando pro local que não tem nada. Olha só. A gente tá literalmente andando pro nada. Olha que trilha épica. A gente tá andando pro nada. Volta lá, solta em mapa. Eles disseram que não tem nada. Calma, ô. É mentira. Solta. Mano, vou voltar, mano. Olha isso, mano. Olha, Lalesca é muito... Ai, para. Mano, é tudo... Ai, para. Olha o Iago. Olha o Iago, safado, velho. O Iago vai ficar tozinho com a Lalesca, meu Deus. Lalesca, corre, Lalesca. O Lalesca, corre. Ele é o estuprador. Luta do céu, velho. Lalesca, para. É pra voltar? A professora tá pedindo pra voltar. Ah, eu fiquei aqui. Ah, eu quero voltar. Lalesca, bora voltar? Tá pedindo pra voltar. Tem nada pra ir, mas... Tem um problema. O Cauã, o Eric, mas quem mesmo? Foi pra lá. Eles saíram correndo. Deixa eu ir atrás deles. Bora lá, bora. Um só. Um só. Ah, bata todo mundo. Bora lá, porque eu tô gravando. Já viu o Rico namorar pobre? Tchau. Bora, João, bora, João, bora, João. Olá, cara. Ah, não, eles não. Ah, não, eles não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É engraçado, né? A gente veio pra trazer os caras e a gente acabou indo com eles. Quem foi? Ele tá falando pra eles voltarem? É, a professora falou pra voltar e tipo, você já tinha ido. Aí foi eu e o João. É engraçado. Isso aí, eu e o João. Porra, gente. Caralho. É mentira, velho. Se fosse cobra. Esse é o menino que dá o cu. O que? Do nada, velho. cara quebrada não tem nada a ver o Pedro é negro o Juan é negro eu sou negro o Iago é branco eita o que que tava acontecendo por aí em nós temos uma maconha pra apagar aí toca de cachorro tá que esse cachorro tá no meu canal galera toca de cachorro é isso aí como eu disse um macho dos meninos que merda aconteceu aí tá com medo de seguir pra lá eu tô com muita vontade aqui também tem uma entrada eles vão fazer a vó provavelmente olha ela tem mais outro vídeo a já sei quem é é o Rafael mas o clube é mas o que acha legal é o Rafael 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 por aí tem uma entrada aqui ó vem aí tá vendo ah é porque tipo aqui é aqui é dar uma volta assim não não viu a não viu ele foi lá para trás e a pedra aqui a entrada é assim ó é porque lembra que a gente tem dois meninos agora o que caiu deixa eu ver assim ó eita veio ruim eu perdeu o negócio do tripé dele velho ok né ok caraca de folga vem trazendo aí pra mim tá bom mano os caras são retardados pra caraca velho é que a gente dá uma curiosidade velho dá uma coisa agora não adianta voando os três paté está ali correndo velho não vai esses dois aí ó o Iago também vai o Iago é o último a ficar velho o Iago fica por último bora lá moleque bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá então bora lá então bora lá eita quase uma perdi o negocinho do tripé dele olha lá ó caraca uma se manda você pega um negócio pra ele ainda nem falou obrigado ele se mandou olha só não vai dar não 3 e meia queria ficar até 5 horas mano que que a gente vai fazer na escola olha só que horas agora ou a gente vai embora que horas João ai eu vou comer mais por que que você tá gravando João não sei ok bora procurar o macaco tem um ali ó um ah macaco ali ó sentado eu quero gravar o macaco mano eu perdi muita quantidade de gravar o macaco sei lá o macaco também eu gosto de macaco eu sou um macaco quer que eu tento me arriscar? tenta me arriscar prender bem aqui você me machucar não pedro não bora no chinelo não bora ah é tira a chinela me machucou quem você machucou? quem? Cauã tá de chinelo mano ah não sei é você não pode ir tá de chinelo eu estou matando Ah 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 que ah 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 eless E o Atali? É o Juan todo preto na vida, o Iagão, hein? Olha só como os caras é bodybuilder. De brinco, pulseirinha. Você é doente, Thiago. Eu sou difícil, mano. Eu sou difícil. Vai. Não, calma aí. É porra, né? Tem aqui, ó. Barriga, de graça. Vitória, de graça. Vão, normalmente de graça. E o Jorge? Vão. De graça. Ó, muda. Pago. Pago? Como assim pago? Como é? Tá vendo isso aqui, ó? É, bermuda. Jorge, foi? De graça. Bermuda. Pago. Só meu pai comprou. Deram pra ele. Quer fazer seu hotfit também? Camisa. Cinco reais. Cinco reais. Cinco reais. Corre. 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 E derruba tudo. Olha só. Eu sou o único que to ajudando o tiozinho, eu sou, eu sou incrível. Tá vendo? Eu sou o cara que recicla as coisas, tá vendo? Olha só que, olha só que legal. Eu reciclo as coisas. Cadê o macaco? Olha o macaco Eu queria filmar esse macaco Olha ele, fala oi macaco Vou chegar perto Ele tá comendo uma banana Não é um dindim, cara É um dindim, cara Ele tá chupando um dindim É, é um dindim É, ele parece a nossa Ele tá bem, tipo Ele tá tipo, sai daqui Porque esse aqui é meu, tá ligado Ele comeu o copo E ele comeu os bagunzinhos do copo O chocolate Caraca, o dindim já terminou e ele continua chupando É porque tem uns rastinhos e pica Sei lá É isso Ih, vai embora Tá indo embora Ah não, ele tá indo pra outro bar Procurar mais comida Tchau, filhão Os molequinhos Lá embaixo Bora lá embaixo Já deve Oi, perex Oi, oi, oi Oi, tudo bom Amigo do Pedro e tal Tudo aí com ele no pestoar O copo de cachorro tá aqui na descrição Calma aí Eu tô sem vídeo no meu canal Mas eu vou postar uns vídeos logo, logo Calma, eu acho De boa Valeu, Pedro Um, dois, três, três, três Tchau, tchau 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 Tchau